A gente vai falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Depois de conversarmos com vários professores aí durante o movimento de preparação, trazendo dicas, acalmando os ânimos, a ansiedade lá em cima por causa da prova de redação, a gente vai falar hoje sobre a primeira prova, né? Passando aí o bicho pra pão da redação, será que os alunos foram bem? Será que a prova foi dentro do esperado? Qual balanço a gente pode fazer desse primeiro dia da prova do Enem? O segundo é domingo que vem. Tem ainda uma semana pra você se acalmar, pra você estudar, pra você revisar e pra acompanhar com a gente aqui as dicas. O nosso convidado de hoje é o professor Gustavo de Carvalho Afonso. Ele é professor de gramática e interpretação de texto e ele vai fazer com a gente a análise dessa primeira prova do Enem. Olá, professor. Muito obrigada por participar com a gente aqui do Tarde Nacional. Olá, é um prazer estar aqui. Professor, o aluno estava bem ansioso, né? Sempre antes das provas há essa ansiedade, mas a ansiedade grande na primeira prova é também um misto de curiosidade, né? De medo com o tema da prova de redação. Na sua opinião, esse tema, invisibilidade e registro civil, foi bom? Foi mais ou menos? Era fora totalmente da expectativa? Diz pra gente com a sua avaliação. Então, o tema da redação, na verdade, é muito coerente com o estilo da prova. O Enem, sim, a gente poderia talvez imaginar, e acho que a expectativa que se gera, às vezes, é que diante de um momento, quando a gente vive, por exemplo, isso, né, a alguns outros fenômenos ou eventos muito grandes, como a pandemia ou algumas outras determinadas situações, às vezes, há uma expectativa dos alunos de que o evento em destaque, no momento, seja aquele que apareça justamente na prova de redação. Só que não necessariamente é assim que funciona. O Enem, ele, no entanto, segue uma linha coerente, que é de justamente abordar, nos temas de redação, quase sempre, há uma espécie de vertente de um fato social. E é por aí que a gente tem que pensar. São sempre questões relativas a direitos humanos, questões relativas à igualdade, questões relativas à justiça, e o tema invisibilidade e registro civil, né, e esse complemento na garantia de acesso à cidadania no Brasil, vai muito nessa linha. Não é necessariamente um tema difícil, mas que englobava, sim, um certo cuidado dos alunos, um certo olhar um pouco mais aprofundado para alguns sub-temas ali dentro, para desenvolver uma boa argumentação a respeito disso. Mas o tema foi muito bom e é coerente com o estilo de prova do Enem, embora algumas pessoas tenham fechado o nariz, não gostaram muito. Pois é, mas o senhor acha, assim, que mesmo estando dentro da linha de provas do Enem, esse tema que não foi, assim, tão abordado, né, nos últimos tempos, como outros assuntos aí que os alunos estavam até apostando um pouco, o senhor acha que ele surpreendeu muito que os alunos tiveram instrumentos, informações para fazer uma dissertação argumentativa? Eu acredito que, em certa medida, sim. Eu acho que ele surpreende um pouco, porque, como eu disse, ele pode um pouco dar em um dos temas mais cortados ou esperados no primeiro momento, o meio ambiente, a pandemia, alguma coisa assim. Só que, como ele fica muito dentro das questões ligadas a direitos humanos, acaba sendo, sim, algo que os alunos precisam imaginar e contar. Questões ligadas ao reconhecimento da identidade é algo para se estudar, sim. Os cursinhos preparatórios, às vezes, talvez, tenham alguns dado menos atenção a isso, mas era importante que esse tema já tivesse aparecido antes. Há algumas tensões que, às vezes, a gente calcula, que entram um pouco na esfera política, a gente fica pensando, nossa, haverá influência política desse governo, daquele governo. E há uma reflexão a se fazer sobre isso, né? Porque é um tema que consegue, eu acho que fica em um lugar muito apropício, porque não toque nenhum tema sensível, talvez, que criasse algum desgaste político, vamos colocar assim, e também não foge daquilo que o Enem costumava fazer. De fato, outros assuntos poderiam dar um pouco mais de ferramentas, de instrumentos, para os alunos argumentarem. Mas os textos de apoio eram interessantes, eram bons. O texto, ou melhor, o tema, ele acabava demandando também um pouco desse olhar empático do aluno para as questões sociais, o que permitiria, talvez, a partir dali, a gente elaborar muita coisa. Chama a atenção que no tema aparece a palavra garantia, ou seja, é uma relação muito forte, né? Associar o registro civil a uma garantia de acesso à cidadania no Brasil. O tema, ele, a partir desse pressuposto, esse pressuposto é impactante, porque a gente sabe que a cidadania não se faz apenas com um documento, né? Com a formalização. É necessário a gente pensar em muitos ou outros elementos e aspectos. Mas, a partir dali, a gente entende a relevância do assunto nesse contexto. Mais ou menos por aí. Professora, agora, o restante da prova, além da redação, também, a gente teve a prova de linguagens, né? Estava dentro do esperado, o senhor achou as questões interessantes, pertinentes? Qual a sua avaliação? A prova de linguagens, ela foi, mais uma vez, né? Uma prova muito dentro do padrão ENEM dos últimos anos. Quando digo últimos anos, não só nos últimos dois, três anos, não, mas nos últimos sete, oito anos. E esse padrão tem a ver com o quê? E é preciso ter esse cuidado, tá? A prova de linguagens, ela não se resume à interpretação de texto. É uma leitura, às vezes, equivocada que os alunos têm, de que o ENEM, diferentemente de alguns outros exames, outros vestibulares, apenas prioriza a interpretação de texto. A interpretação é fundamental ali, mas ela vai muito além. E o que a gente tem, por exemplo, de padrão? O que a gente viu se repetir esse ano no ENEM e em outros vestibulares? Questões, por exemplo, que exploram perguntas a respeito da estratégia argumentativa do texto, que é uma característica desse vestibular. Então, em vez de fazer uma pergunta tradicional de gramática, qual é a função sintática disso, existe ou não existe vírgula nesse lugar, em vez de fazer uma pergunta nesse estilo, o que ele pergunta é o seguinte, esse elemento linguístico, esse aspecto gramatical, ele contribui para a argumentação do texto de que maneira? Nessa linha que o ENEM acaba trabalhando, por exemplo, com a língua portuguesa. E não só a respeito de estratégia argumentativa, também se repetiram outros assuntos que a gente viu também aparecer antes, como características de gênero textuais, inferência, que é quando você tem que deduzir algo para além do que está escrito no texto, e ainda exercícios a respeito da progressão temática do texto. Só um nomezinho, você observa que a gente não escuta muito elas de português, às vezes, progressão temática, estrutura do texto, estratégia argumentativa, gênero textual, da maneira como o ENEM trabalha, pelo menos, e realmente a gente tem que se atualizar para entender que o ENEM tem sim um padrão, tem um estilo, e a prova de linguagem manteve esse estilo. E uma outra parte que é interessante pensar nessa, se o ENEM ficou dentro da expectativa na prova de linguagem, corresponde também aos temas abordados nos textos, nos textos que vão ser interpretados ou analisados. E temos alguns temas muito interessantes, como o papel da mulher na sociedade, ou a língua como patrimônio social, cultural, histórico do nosso país, ou ainda a referência, por exemplo, à escravidão, esse olhar, por exemplo, para as questões ligadas à minoria, tudo isso fez parte da prova de linguagem, desapareceu de um jeito ou de outro nos textos, então dá para dizer que sim, é uma prova de linguagem que foi ao estilo ENEM, o que é muito bom, é sinal de que quando houve aquela suspeita de possíveis questões serão retiradas por algum tipo de censura, o banco de questões do INEP, esse banco de questões, ele quando se renova, se renova com questões com características parecidas, o que mantém essa boa qualidade, esse padrão de uma prova muito interessante que o ENEM faz todos os anos em linguagem. Está certo. Agora, professor, o senhor citou aí esse estilo próprio do ENEM, que traz esse jeito meio inovador de criar as questões e tudo mais, e aí eu pergunto o seguinte, os alunos que vêm de um ensino médio, desse período de três anos nas escolas públicas e particulares, eles convivem com isso em algum momento, ou eles têm que estudar isso a partir do momento que diz, vou estudar para o ENEM, aí eu vou para um cursinho, o senhor está há 14 anos trabalhando com cursos pré-vestibulares, então, o aluno, seria necessário que houvesse também uma inovação no jeito de ensinar linguagens na escola, desde sempre, e principalmente nesse período do ensino médio? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela tem a ver com uma discussão que se dá no meio do ensino de língua portuguesa, entre os estudiosos que trabalham com as teorias de como trabalhar com a língua portuguesa, já há bastante tempo. O ENEM, sim, ele promove um vestibular que na parte de linguagens é um pouco diferente da grande maioria dos exames que a gente tem, mesmo de algumas grandes universidades públicas do país. Mas isso não é necessariamente o problema, né? Como se você tivesse que criar um novo estilo para estudar por conta da prova de linguagens do ENEM. O que o ENEM faz é eliminar o que a gente chama de uma análise mais descritiva da gramática. Porque quando a gente vai para a escola e tem uma aula de português que o professor de gramática ensina o que é de junta de nominal, essa é uma aula que se ela não tiver nenhuma aplicação prática ou concreta, essa é uma aula que todo mundo esquece. Se a gente sair perguntando para os adultos que já saíram da escola e que não são, eventualmente, professores de português, o que é de junta de nominal, é possível que ninguém ou quase ninguém se lembre, porque se trata de apresentar assuntos da língua portuguesa de maneira tão isolada, tão descontextualizada que esse jeito de estudar que acaba sendo privilegiado em vestibulares durante tantas décadas no Brasil, eles não são muito práticos, né? Estudar a língua portuguesa para o ENEM envolve, sabe, por exemplo, fazer o quê? Tentar entender de que maneira o uso daquele tipo de função sintática, o acessor substantivo, a escolha daquele adjetivo no texto, contribui para a intenção do texto. Então, se eu pego, por exemplo, uma bula de remédio, uma bula de remédio tem um estilo de texto, se eu pego uma resenha, ela tem outras características, se eu pego uma lei, ela tem outras características, e a linguagem que eu uso em cada um desses gêneros textuais, ela tem características e aspectos gramaticais intrínsecos ali. Então, estudar a língua portuguesa por esse olhar é o olhar correto, é estudar pelo caminho certo. O ENEM propõe uma revolução, sim, mas há muitos anos, né, na maneira de encarar a língua portuguesa, e há talvez uma dificuldade em muitos contextos, em muitos lugares, em se adequar a esse olhar para uma língua portuguesa que seja cotidiana, seja prática, que não seja só de um decoreba para uma questão, né. Saber se a oração é coordenada ou subordinada é algo que é útil se eu souber utilizá-la, aplicá-la numa redação, entender porque um autor utiliza. O ENEM vai para essa direção e é uma direção que já vai influenciando alguns vestibulares, alguns materiais didáticos começaram a se adequar a isso e aos poucos a gente vai percebendo que as escolas também vão se adaptando a esse formato. Então, não é uma revolução ruim, não, pelo contrário, é caminhar para onde a gente tem que caminhar no que se respeita à prova de português. E, principalmente, a gente observa, até comentando aqui com um colega agora, de que esse estilo de prova parece querer preparar, checar o conhecimento do aluno para o mundo, para o mercado de trabalho, que é exatamente isso hoje, né. Em qualquer profissão, você não faz só aquilo, limitado àquilo, né. Você tem várias multitarefas, você desempenha várias funções, em algum momento, você tem que produzir um texto, nem que seja um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp, mas, então, você tem que saber aplicar essas regras que estão aí por toda parte, desde a bula do remédio até o resto. Seria isso, por exemplo? Exatamente. Não é à toa que o Enem, por exemplo, também privilegia em algumas das suas provas, em algumas áreas, a interdisciplinaridade. Fazer você comunicar áreas diferentes dos campos de estudo faz parte dessa versatilidade que a gente espera que o aluno desenvolva. E, por exemplo, uma crítica que se faz da prova do Enem é de que ela é muito longa, muito tense, muito cansativa, porque ela tem muitos textos. Mas uma dica que eu passo para os meus alunos e que a gente tem que aprender a passar para os alunos desde criança é que essa prova é mais difícil, por exemplo, para quem não tem hábito de leitura. Porque uma vez que você tem um hábito de leitura, você treina a sua resistência mental para suportar ler por tanto tempo, por quatro, cinco, seis horas de prova, sem cansar tanto, sem ficar tão desgastado, tão desconcentrado, sem precisar parar de ler por um tempo. é uma prova que testa tudo isso. Então, é uma prova que, na parte que se respeita a linguagem, é elogiado a maneira como ela funciona. Há momentos em que a gente pode questionar exercícios que são, às vezes, melhor, outros não tão bem elaborados. Elaborados no sentido de, às vezes, uma alternativa não funcionar tão bem, ou um grau de dificuldade, de exagero com a linguagem, às vezes, aplicada no enunciado. Mas, em geral, é uma prova elogiável, e espetacular. Ah, que bom, então, que tem essa avaliação positiva. Professor, o nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de pedir para o senhor dar uma dica aí, uma palavra para o aluno, porque a gente teve 3 milhões e 100 mil estudantes inscritos, aí, com o índice de abstenção, cerca de 2 milhões e 300 mil compareceram às provas, e claro que nem todos se saíram bem, né? Nem todos gostaram do tema e nem todos tiveram essa leitura do mundo aí na prova de linguagens. Que mensagem o senhor deixa para esses alunos? Não é hora de desistir, não, né? De jeito nenhum. Na verdade, é hora até de encarar a segunda prova, mesmo que dê uma primeira desestimulada, a experiência, ou entrar em contato com a prova, é uma prática sempre a promotora de alguma coisa grande que vai crescer depois, que vai fazer sentido depois. Fazer provas, treinar, entrar em contato com esse universo, é sempre agregador. A gente tem que entender que se trata de um processo, é uma prova. Às vezes a gente está bem para fazer uma prova, às vezes a gente não está muito bem. Se a prova tivesse tocado em outros assuntos, provavelmente alguns alunos que foram bem agora teriam ido mal e vice-versa. Então, é só uma prova. Ela não julga você, não diz quem você é. Se você se prepara e estuda, uma hora as coisas vão acontecer, não tenha dúvida disso, tá bom? Tá certo, professor. Ótima dica, é o que eu penso também, a gente tem dito aqui para os alunos, por mais ansiedade, medo, chateação que possa ter, porque não se preparou bem, porque o ano foi atípico, muita gente não teve muita condição de estudar online, as aulas ficaram híbridas, enfim. Foram mil problemas, mas os alunos se superaram, tentaram manter o foco e a gente continua aqui na torcida, professor, para dar tudo muito certo. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, muito sucesso com seus alunos, porque continua o desafio dos vestibulares, tudo que vai acontecer ainda para esses meninos e meninas que sonham com a universidade. Muito obrigada, bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, abraço, abraço a todos, tchau, tchau. É isso, nós conversamos com o professor Gustavo de Carvalho Afonso, ele é professor de gramática e interpretação de texto, trabalha há 14 anos em cursos pré-vestibulares, é professor atualmente do Colégio Universitário associado à Inspira, rede de educadores. Obrigada.